Opa! Tinha cheio de rosa Cheiro de chão molhado Banhado pela chuva Pode abrir a porteira Se tem avião Perto da cachoeira Vai ter samba de roda Vambora! Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Daquele É do sujeito que diz que não ia se apaixonar Que faz mulher independente Se chante da gente Vai se mover, é moça que vai te arrastar E no olho do furacão Não se envolver Eu boto minha água no corpo Eu tiro a salina das águas no mar Eu entro no fogo descasso E desacredito, não vou me queimar Errei na receita do amor Fiz doce de batata doce a dançar Vamo né? Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Se o amor tivesse cheiro Tinha cheiro Tinha cheiro de roda Cheiro de chão molhado Banhado pela chuva Pode abrir a porteira Trouxe aqui em avião Trouxe aqui em avião Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Daqueles que percam do sujeito Que diz que não ia se apaixonar Que faz mulher independente Se sente carente Querer se mover É força que vai te arrastar E no olho do furacão Tinha cheiro de roda Tinha cheiro de roda Tinha cheiro de roda E desacredito, não vou me queimar Eu entro no fogo descasso E desacredito, não vou me queimar Errei na receita do amor Fiz doce de batata doce a dançar Meu amor 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 A babucada aí A babucada pode ficar legal Não vou, meu amor Meu amor Meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor